Aí rapaziada, daquele jeito, começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar o meu bug, o bug que eu fui buscar Estou aqui ao meio de uma natureza, de um verde, e você está curioso para ver ele? Vamos ver? Então vai ser agora, vamos lá Está aí o bug, espera aí, não, produção, não é esse aqui não? Puto, pegamos o bug errado cara, espera aí, já volto Fim me up, with your smile, while the sunshine brings the light Fim me up, with a flame, I will let you in this game Tear me up, when I'm down, just with you Finalmente eu estou mostrando para vocês Esse é o Bugri 2, que eu fui buscar lá na fábrica e vou levar andando lá para Campo Grande, numa grande aventura Vamos falar um pouquinho dele? Vocês estão vendo, é um Bugri 2, ele foi restaurado pela fábrica da Bugri, aqui em Rio Bonito, no Rio de Janeiro Então, ele está bem originalzinho, assim, dentro do padrão Vermelho, com as laterais pretas aqui Está com capota, por causa que eu estou viajando, né, e está com um tempo meio esquisito E eu tenho que ir, está cheio de bagagem também Aí, está uma bagunça aqui dentro Aqui não tem tudo o que eu estou levando na viagem Aqui o step tem que ser adaptado aqui Mochilão e tem mais coisa que está dentro da casa onde eu estou aqui Tem freio a disco na frente Atrás o freio a tambor tradicional E vamos dar uma ligada Motor Boxer 1600, motor de Fusca de Brasília, né Vamos ver se liga aqui Está meio frio Mas, vamos ver que eu vou mostrar para vocês Então, as rodas gaúchas Está meio suja aqui, mas elas estão brilhando Estão brilhando Tudo, o motor foi recondicionado Tudo recondicionado Então, esse carro aqui não tem nada para fazer nele, sabe É só colocar o combustível e andar E a intenção minha É ir para Campo Grande E pegar a estrada Só que não vou direto Eu quero passar por vários lugares Várias praias E, claro, fazer vídeos para vocês Dos lugares que eu vou passar E vamos ver Como que o carrinho vai se desenvolver, né Vou confessar para vocês Estou estranhando bastante Por quê? O Fiber É uma Uma posição de dirigir totalmente diferente É motor AP 1.8 injetado E com certeza não tem jeito de eu não estranhar Mas eu tenho que estar ciente Que é outro carro Totalmente diferente Não tem nada a ver E não dá para se basear no Fiber Para andar com esse carro aqui É adaptação, na verdade, né O importante é ele estar o quê? É mecânica Câmbio Todas essas coisas básicas Que a gente precisa Para o carro Está ótimo Vou fazer o seguinte agora Vamos dar um rolê com ele Eu vou colocar A câmera Na cabeça Para dar aquela Posição de Primeira pessoa, né E vamos dar um rolezinho Porque eu não fiz esse vídeo ainda, cara Eu vou Dar um rolezinho com vocês E para completar o vídeo, né Para ficar mais legal Começar o rolê Está saindo aqui Na estradinha De areia Aqui Olha o gato Devagarinho A gente vai se adaptando A posição Eu sou um cara grande De quase 1,70 Chegando na lagoa Olha a lagoa Olha a lagoa Não existe mais cidade tranquila Não É tudo É grande Acelera Rubi E aí, rapaziada E aí, rapaziada Estamos aqui no centro De Araruama Vamos só ali Dar uma olhada Ali na lagoa Tem um visual Muito show Aqui, olha o visual Olha o visual Aqui, bicho Olha o visual E não é o mar aqui, bicho Aqui é uma lagoa Tem uma prainha aqui Pegar um som Barquinho ali Para fazer uma pescaria Bem legal aqui Daruama Valeu Chegamos aqui, rapaziada Vamos entrar aqui Como chama aqui O sítio aqui, olha Aqui é o Olha lá É o Rancho Baiano Rancho Baiano Olha lá A bugueira ali A bugueira Ele suja E ela tem que lavar Já viu essa? Aí, ó Ele suja E ela tem que lavar Aí é sacanagem demais Então é isso aí, rapaziada O buguinho está aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários aí Acheu legal Acheu feio Acheu bonito E participa aí Aquele velho esquema Que ajuda muito a gente Aí a gente está crescendo E precisa muito de vocês Deixe o like Se inscreve no canal Deixe seu comentário Compartilha E todas essas coisas Que vai colaborar muito Lembrando que Você que acompanha Tem o nosso Instagram Se é que só acompanha no YouTube Não tem Instagram Vai lá no Arroba de bugue com a vida E se quiser comprar um adesivo Um chaveirinho Que a gente tem para vender Para colaborar Com o nosso projeto Só ir lá No Instagram Procura lá Me chama no direct Que estarei atendendo vocês Ok? Valeu!